Eu vejo a história do Afro-Brasileiro muito dessa forma. Nós estamos sempre criando defensivas, o caminho aqui não dá para mim, eu vou por ali, eu não posso falar agora. A gente sabe fingir de morto para enganar o coveiro. E eu vejo muito isso, se a gente for pensar os movimentos da capoeira. Na hora do jogo da capoeira, o corpo que se afasta, ele não está saindo da luta. Ele se afasta, potencializa e quando ele volta, ele volta com um golpe que ele pode derrubar o outro corpo. Então, nem sempre afastar-se significa sair da luta. Às vezes, o afastar, o silenciamento, o fingir de morto, é o momento que você está se potencializando. Então, eu acho que esse momento é o momento da gente se potencializar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí